Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou líder Vocês estão curtindo o terror de espíritos Agora eu vou embora, mas amanhã voltarei para acabar com tudo isso aqui Haha, vai pegazinho Batida só com o cadão He-He-He-He Vem na minha direção, coisa falta doidinha e pode-e tacar do cadão Você quer Tomitão? Toma Tomitão Toma Tomitão Toma Tomitão Batida só com o cadão Toma tomitão Toma perugada letal na porrada de dar Vai te dar sua arrancada Vai tomar piruca, lida calma, porrada chega Vai tomar piruca, lida calma, porrada chega Fica de quatro, menino, aguenta rolar, aguenta rolar Vamos fuder na treta a noite toda Vai te dar sua arrancada Fica de quatro, menino, aguenta rolar, aguenta rolar Vamos fuder na treta a noite toda Agora eu vou embora, mas amanhã eu voltarei para acabar com tudo isso aqui Vai te dar sua arrancada Eu não sou de EMSA, mas nossa transa vai ter vó Eu não sou de EMSA, mas nossa transa vai ter vó Eu não sou de EMSA, mas nossas transa vai ter vó paraprom ter vó de EMSA da lote Plata por um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.G. S.A.S.A.S.A.S.A.G. S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.G. Pemora, psstóga, baixa, baixa, baixa. Agora é Sassa, 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 Sassa Júlio, pego a pessoa pra desentocar, ele é o outro que tu bate com ele na baia Pronto aqui na base que eu toco do verde, é o outro que na foto é muito louco E com esse eu sei que tá novinha, mas tu quer me dar Mano várias fotos que eu fiquei maluco, tudo bem gatinha, tu pode brotar Vai ser o seu chico, eu repete Júlio Vucu, 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 Vucu Cavalgaca, perereca no cavalo bruto Vucu, 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 Vucu Cavalgaca, perereca no cavalo bruto Vucu, 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 Vucu Cavalgaca, perereca no cavalo bruto Vucu, 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 Vucu Cavalgaca, perereca no cavalo bruto Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na tenda de abate, na da trova do robô K.E.K.R tá sem nervos K.E.K.R é mal K.E.K.R é mal K.E.K.R é mal O sonho de consumo dela é dar pra bandido Se não for bandido pra ela nem serve Se vê os amigos de Glock já abre o sorriso Se tá perto do perigo ela se diverte Que piranha é essa que gosta de se envolver? Que piranha é essa que gosta de se envolver? Taca a bucetinha na piroca dos amigos Que tá de Glockada e não para de descer Taca a bucetinha na piroca dos amigos Que tá de Glockada e não para de descer Taca a bucetinha na piroca dos amigos Taca a chata tremer Taca a bucetinha na piroca dos amigos 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 É esse, é o DJ KR do M2 Haha, vai pegar sim